Música Quais os avanços que o senhor já pode destacar da lei da aprendizagem e regulamentada desde 2005, portanto uma década? Nós estamos preparando vários programas ativos no sentido de lutar e ampliar cada vez mais a inclusão dos aprendizes no mercado de trabalho. O PPA de 2013 a 2016 nós já cumprimos, já superamos e queremos ampliar cada vez mais com a criação do Fórum do Aprendiz pelo Brasil inteiro, que vai permitir que somando toda a sociedade organizada, centrais sindicais, empresários, nós podemos cada vez mais nesse momento que vivemos de necessidade de geração de novos postos de trabalho, incluir ainda mais jovens. E qual a importância desse ato aqui, reunindo empresários, jovens, também tem que sensibilizar o setor privado para investir cada vez mais, apesar de ser obrigatório já inclusive? É necessário e o objetivo é fazer o diálogo nacional, fazer com que possamos incorporar empresários, centrais sindicais, poder público, estamos mandando uma proposta para a Casa Civil, no sentido de regulamentar a aprendizagem também no setor público, enfim, envolver a sociedade na busca de inclusão, desse que é o setor mais importante da sociedade brasileira, que é a nossa juventude, que se constitui no maior corpo de pessoas hoje ainda excluídas e que nós precisamos prepará-las para que elas possam ser parte importante desse país novo que nós estamos construindo.